E aí galera, tudo bem com vocês? Só vim aqui jogar o lixo e a gente já vai trocar uma ideia. Me fizeram uma pergunta, Rodrigo não fala inglês. Será que eu consigo me virar em Londres sem inglês? A gente vai trocar ideia sobre esse assunto agora, nesse momento. É nóis. Uma brasileira passou aqui de moto e me reconheceu. Um beijo pra você, espero que você veja esse vídeo. Bom, já vai chegando aí, já vai deixando o seu like nesse vídeo. Já vai seguindo a gente no Instagram, que é muito importante. No Facebook também. E já vai deixando aquela mensagenzinha no comentário aí. Rodrigão, cheguei. Só pra ajudar no engajamento, galera. Tranquilo? Bom, me fizeram essa pergunta então. Rodrigo, será que eu consigo me dar bem em Londres sem inglês? Será que dá pra viver na Inglaterra sem inglês? Bom, um exemplo está aqui. Segundo exemplo é minha esposa. Terceiro exemplo é meu primo. Quarto exemplo é minhas cunhadas, meus cunhados e assim por diante. Então se uma pessoa conseguiu viver sem inglês em Londres, você também consegue. Tá? E pra ser sincero, jogar limpo aqui pra você, ó. Se tem pessoas que conseguem viver em Londres, na Inglaterra, sem o documento. Que eu acho que é a coisa mais importante pra você se viver, se estabilizar no país. Então eu tenho certeza que se sem o documento pra muitos deu certo. Eu também sou um exemplo disso que vim assim. Então eu acho que pra você que simplesmente não fala o inglês, não será problema nenhum. Então deixa de preconceito com você mesmo em termos de idade, em termos de inglês e corra atrás do seu futuro. Tá? Começa a semear o seu futuro agora. Pro seu futuro, a sua colheita ser muito boa lá na frente. Então tem jeito de você viver em Londres, no Reino Unido, acho que em qualquer lugar do mundo, sem o inglês. Tá certo? Se você quiser. Eu acho que só depende de você. É claro, tem seus problemas, seus empencilhos de você não conseguir certas coisas. Como eu já mencionei em outros vídeos, você depender de pessoas pra ir aqui e ali. Pra fazer, pra levar no médico, pra tirar insurance number, pra fazer um monte de coisa, né? Sem o inglês. Você vai depender de pessoas. Outra coisa, portas e janelas fecharão pra você por não ter o inglês? Sim, fecharão pra você. Você vai perder várias oportunidades de trabalho. Você não vai ter oportunidade de trabalho porque você não vai falar inglês. Mas, o bom disso é que você já sabe disso, tá? Você vai sair do Brasil... Gente do céu, que caminhonete é essa? Que caminhonete é essa aqui, cara? Acho que é a primeira vez que eu vejo uma dessa na minha vida. Ela é da Ford. Olha isso, cara. Desculpa eu parar o vídeo pra mostrar essa caminhonete. Mas, gamei. Me apaixonei pela caminhonete. Me apaixonei pela caminhonete, cara. Olha que monstro, que monstro. Meu Deus. Lindona, lindona, lindona. Então tá. Bora voltar. Quem sabe um dia. Com o nosso esforço a gente chega lá. Bom, como eu tava mencionando aqui pra vocês. O bom disso tudo é que nós brasileiros que não falamos inglês. E queremos ir pro Canadá, pra Austrália, pros Estados Unidos ou aqui pro Reino Unido. Nós já temos essa consciência que o bicho vai pegar pra nós quando nós chegarmos lá. Entendeu? Então você já vai vir preparado pra isso. Você vai trabalhar, você vai fazer trabalhos mais pesados. Trabalho que às vezes os ingleses não querem fazer. Pessoas que falam inglês não querem fazer. Tipo, lavar prato. Tipo, trabalhar em moto. Que é muito risco. Se ganha bem, mas é muito risco. A gente tem que sempre tá lembrando disso. Tem o seu pró e tem o seu pós e tem o seu contra. Trabalhar em construção. Tendo você ali então exposto à temperatura de zero grau e etc e tal. Mas eu espero que isso não impeça você de querer buscar uma vida lá fora porque você não fala inglês. Muita gente fala assim pra mim. Rodrigo, ah, mas olha a minha idade também. Eu tenho 50 anos. Eu já tive provas. Ele até voltou a trabalhar no bichope. É o papa, um cubano. Hoje ele tá com 72 anos de idade. Sim. 72 anos de idade. E ele voltou a trabalhar. E tem até uma foto aí, ó. Ele esfregando o chão no bichope. Entendeu? Então, eu acho que esse é um preconceito, um medo que você coloca na sua cabeça. Eu acho que é um monstro que você cria e alimenta. Entendeu? Mas se você parar pra pensar, não é tão difícil assim. Mais uma coisa que eu vou tocar no assunto aqui agora. Pós-Brexit, né? O Brexit acabou. Nós sabemos que teve prédios aí que tinha comunicados, tinha recados do cara que tomava conta do prédio. Falando assim, nesse prédio, a partir de agora, você só pode falar inglês, não uma outra língua. Se qualquer coisa, você vai ter que sair. Pode ser que você passe por alguma má experiência de ser maltratado por você não falar inglês. Você pode passar por situações de que a pessoa tá falando com você e você não entender. E achar que eles estão te criticando. Que eles não estão felizes com isso ou com aquilo. Porque você não fala inglês. Então você pode passar várias experiências, más experiências, por você não falar inglês. Mas isso não significa que você não vai dar certo lá na frente por não falar inglês. Tá? Então você consegue se dar muito bem aqui sim, se você não tem a língua. Tá entendendo? Quer dizer, se você não consegue falar inglês. Entendeu? Então tem uma diferença aí uma coisa com a outra. Eu tô indo no mercado agora, comprar umas comidinhas, uns legumes aqui. Porque a Lênia vai fazer uma janta pra nós em casa. E... E é isso aí. Espero que vocês entendam o que eu quero passar nesse vídeo. Porque eu só não acho justo a pessoa ter os seus documentos, ser europeu. E... E a pessoa achar que não consegue viver em Londres porque não fala inglês, cara. Fora... Fora que o que mais tem no Reino Unido, em Londres, são brasileiros, né? Então se você tem seu documento, você vai ter vários brasileiros pra você trocar ideia. Pra você procurar trabalho. Pra você fazer muita coisa. Então eu tenho certeza que a língua não vai ser o problema pra ti. Tá? Eu tô falando do fundo do meu coração. Bom pessoal, e pensando assim também. Imagina só, se eu tiver errado nesse raciocínio, você me corrige. Imagina que você decida ficar no Brasil porque você não fala o inglês e você não quer vir pra cá. Tá? Imagina só, você fica no Brasil com o seu documento europeu. E qual é a perspectiva de você se dar bem no Brasil? Falando o português aí. Qual é a perspectiva de você se dar bem? De você ter uma casa boa? De você ter um carro bom? E de você dar o que a sua família precisa estando no Brasil. E qual é a perspectiva de você vir pra cá sem o inglês? Não conhecer a língua, mas ter o seu documento. Se ferrar aqui por 3, 4 anos que seja. Porque muita gente não consegue aprender o inglês tão rápido. Porque você vai se dedicar ao seu trabalho também. Por pior que seja ele. Pra você pagar aluguel e se manter numa cidade tão cara como Londres. Mas a perspectiva, eu posso ter certeza que é bem maior de você se dar bem aqui depois de um certo tempo do que estando no Brasil. Então, não pensa só porque você vai chegar em Londres sem o inglês. Pensa lá na frente. Entendeu? Think ahead. Tá ligado? Porque mesmo que você se ferre nos primeiros anos aqui em Londres, você vai aprender o inglês. E a partir do momento que você aprenda o inglês, você vai se dar bem melhor aqui do que se você estivesse no Brasil. Entendeu? E uma coisa eu garanto pra você. Mesmo que você não fale inglês. Assim que você chegar aqui, mesmo dependendo de alguém pra te ajudar. Ou mesmo comendo o pão que o diabo amassou. Pode ter certeza de uma coisa. Às vezes o seu começo não vai ser tão difícil assim. E por mesmo que seja, eu tenho certeza que é uma baita de uma lição que você vai estar aprendendo pra sua vida. Ela tá arrumando a mercedinha dele. Top de linha. Então, eu acredito, pessoal, que você pode se dar muito bem em Londres ou em qualquer lugar do mundo. Se você tiver direito de viver nesses países sem o inglês. Não coloca isso como se fosse uma pedra no seu caminho, não. Isso não pode ser uma pedra no seu caminho. Entendeu? Pode ser que você sofra, que você apanha pra caramba. Mas, mano, isso não pode ser um problema pra você. Então, não deixe de se dar bem na sua vida. Porque você não fala inglês. Tá? Bota a frente do que eu tô falando. Tô falando do fundo do meu coração. Então, vai pra frente. Vai pra cima. Levanta dessa cadeira e corre atrás do seu futuro que você consegue. Se eu conseguir, que sou um simples, mero ser humano. Eu tenho certeza que você também consegue. Beleza? E se você for jovem, melhor ainda. Tá? Melhor ainda. Então, fica assim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido muito esse bate-papo aqui. Espero que tenha servido pra vocês de alguma coisa. Qualquer coisa, deixe nos seus comentários. Que a gente vem aqui trocar ideia mais sobre o assunto. Eu leio todos os comentários, viu? Pode ser que eu não responda todos eles. Ultimamente não tem dado tempo de eu responder. Ou até mesmo clicar no coraçãozinho nos comentários. Mas, quando eu tenho tempo, eu faço, pessoal. Infelizmente, eu não tenho tempo. Dá um like nesse vídeo. Comente qualquer coisa pra ajudar no engajamento. Inscreva-se no canal. Se inscrever. Clica no sininho pra continuar ajudando a família a viver e não nos crescer. Beleza, galerinha? Um forte abraço. Tamo junto. E a gente só pede que Deus nos dê saúde. Que do resto a gente corre atrás. E se você espirra e não estiver perto, saúde. A gente se vê no futuro bem próximo. Num próximo vídeo aí. A mão tá congelando que eu tô com as compras aqui, ó. Ó, sacolona de compra. Leite, danone, carne, um monte de coisa. Gastei simplesmente 12 libras nisso aqui. Bom demais. E eu vim pra cá sem inglês. Tá vendo? Não somente eu, mas como de 100%, 90% dos brasileiros vêm pra cá sem inglês. Tá todo mundo aqui, feliz, trabalhando, vivendo. E você também pode. Beleza? Simples demais. Simples. Tamo junto.